Salve galera, aqui é o Wilde, aqui é a Rosiane, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, roda a vinheta! E estamos aqui no primeiro vídeo de 2022, é isso aí galera, feliz ano novo para vocês, um ano abençoado, um ano próspero para todos nós, beleza? É isso aí galera, estamos aqui na onde? Estamos aqui, o primeiro vídeo do ano vai ser de compras, vamos ver como é que começou o ano de 2022, vamos ver os preços, será que está abaixo, o preço está alto? Não sei não, provavelmente está do mesmo jeito, bora ver, está com frio neném? Ué, a blusa no carro ela não quer pegar gente, então é isso aí, vamos ver os preços, como é que está lá dentro, vamos fazer igual a gente fez as compras passadas, vamos dividir os carrinhos, para a gente comprar mais rápido, Ela fica com uma parte da compra, e eu fico com outra, e é isso aí, beleza? É galera, já pegamos algumas coisas aqui né, eu fiquei com a parte da mistura hoje, e só isso aqui ó, quase 200 reais. 2 pacotes de calabresa e 10 pacotes de frango, e 3 kg cada um, é brincadeira? Está caro viu, estou vendo aqui um frango inteiro agora, o mozão ficou com a outra parte lá de açúcar, óleo, arroz, feijão né, e eu fiquei com essa parte aqui. Estou me filmando mais né, para eles não embaçar, eles não podem me impedir de me filmar né, então é isso aí galera. Demoramos um pouquinho para voltar com os vídeos no canal, porque a gente está reformulando o canal, tem botão novo aí ó, está passando aí na tela das nossas redes sociais, acompanha a gente lá também, né, que a gente sempre conversa com vocês lá. Os botãozinho novo aparecendo, vamos continuar fazendo os vídeos da cidade de Indaiatuba, né, estamos aqui no Açaí de Indaiatuba, e vamos colocar mais conteúdo no nosso canal, mais temas nos vídeos né. Vai continuar saindo 3 vídeos por semana né, se Deus quiser, mas vamos colocar algumas coisas a mais do nosso dia a dia, do nosso vlog, algumas coisas engraçadas, algum entretenimento, para a gente poder dar risada junto, beleza? Vamos continuar na saga que dá nossa compra, aqui em Indaiatuba, no Açaí de Indaiatuba, certo? Eu gosto de comprar no Açaí gente, e vocês, comenta aí embaixo, qual o mercado que vocês gostam de fazer compra? Comenta aí embaixo, certo? Estamos aqui, já acabamos de pegar a mistura né, já acabei de pegar a mistura na verdade, estou sozinho aqui, nessa parte, estamos aqui no Hortifruti né, só de mistura aqui deu uns 300 reais, mais ou menos, né? Agora vamos pegar aqui, batata, cenoura, aboba, cenoura, bota cenoura, botei! Botei a aboba, botei a aboba, botei! Fica até o finalzinho aí com a gente, e vamos ver quanto que vai dar essa compra, primeira compra do ano, aqui em Indaiatuba, bora ver né, quanto que vai dar. Vamos pegar aqui as batatas, cebolaiada, é isso aí. Estava ali pegando as coisas ó, já peguei isso, que o mozão tá na parte eu acho que das carnes né, e eu aqui vou procurar ó, hoje tá bem cheio. Vou pegar uma farinha, nossa ó, o preço da farinha, 24,80. Era 16 reais quando eu comprava, ó, você vê o tanto que subiu gente. É, vou ver se eu acho umas menores aqui, e já já eu volto, beleza? Vou pegar duas dessas gente ó. Dois pacotinhos desses. Um milhinho de pipoca. E agora vou pegar macarrão né. Macarrão, vou pegar parafuso mesmo. A diferença de preço, ó, já tá 3,85. Esse é 3,45. Vou pegar dois desses. Vou pegar um miojinho também, que faz dia que eu não como miojinho né. Vou pegar de carne que eu gosto. Dois de carne. E um de galinha. Tá ótimo. Ah, esse aqui também é gostosinho gente, ó. Tá 90 centavos. Eu acho que eu vou trocar. Vou pegar desse. Agora de galinha eu acho que não vai ter não. Só. Oh, na verdade de carne né, não vai ter. Nossa, tem de galinha. Achei de carne. Vou trocar que tinha um perdido aqui. Quando eu fui pegar esse. É galera, é isso aí. Já acabei minha parte né. Pela hora da mistura tinha dado quase 300. Uns 280, 290. Mas aí eu peguei mais a verdura, a fruta né, que tava precisando. Peguei ovo também. Só a caixa de ovo com 60, acho que 28 reais, uma coisa assim. Certo? Agora vamos atrás de mozão né. Mozão. Tô aqui no cantinho do mercado pra gravar pra vocês. E também pedi pra vocês aí ó. Deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho de notificações. Para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Beleza? Mais uma vez aí reafirmando. Vamos continuar fazendo os conteúdos. Dos bairros aqui da cidade de Indaiatuba. Que vocês estão gostando né. Mas vamos incrementar mais algumas coisas. Algum daily vlog. Que a gente sair. Pra vocês conhecerem aqui. Algumas brincadeirinhas. Algum entretenimento. O canal ficar legal. O canal ficar da hora. Beleza? Tamo aí recapitulando o canal. Continuem nos acompanhando. Então vamos atrás de mozão. Certo? Gente, praticamente já fiz as minhas compras. Agora falta mozão que tá aí. Olha. Te peguei. Ai cheira. Vamos falar que tá procurando. Do Benaguinha? Ah. Do mozão aqui. As minhas coisas aqui. Oi? Tá aqui? Sim. É isso aí pessoal. Já acabamos de passar no caixa. Já estamos aqui fora. Eu e o mozão já arrumamos. Aqui ó. Não é mozão? O mozão tá aqui. Lanchinho na mão. Tô com fome né? E é isso aí pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Você viu só gente? Vai encerrar logo o vídeo. Cara tá com fome. É isso aí pessoal. É... Essa compra de hoje aqui deu quase 600 reais. Eu vou colocar aí na tela aí. Eu não lembro. É que tem muita coisa ainda nem. Porque lá em casa ainda tem vamos dizer assim o grosso né? Arroz, feijão, óleo, açúcar. Tem bastante lá em casa. Então aqui é mais mistura, material de limpeza. Né? Ovos, bolachas, essas coisas né? Tem o mozão mesmo né? É. Lá em casa já tem o grosso. Então é mais isso aqui. Pois é gente. Tá cada dia mais caro vir no mercado. Não é brincadeira não. Não é brincadeira. É isso aí. Continue nos acompanhando. Vai vir bastante vídeo legal aí. Né? Acompanhe o nosso daily vlog. Também o nosso dia a dia. Às vezes a gente faz uma receitinha em casa. Às vezes a gente faz uma trollagem. A gente brinca. Né? Acompanhe a gente também, beleza? E os vídeos dos bairros de Indaiatuba. Também vai continuar. Certinho? Eu vou deixar lá na comunidade do canal. É... Pra vocês deixarem os bairros que vocês querem que a gente filma. Eu já tenho alguns anotados. Mas vai lá na comunidade. E vai deixando os bairros lá nos comentários. Belezinha? Não esquece de deixar o like. Se inscrever se você não for inscrito. E ativar o sininho de notificações. Para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Que 2022 vai estar top. Beleza? E vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Um forte abraço. E fica com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí